Dia 30, tá valendo? 30 de maio, 19 horas e 1 minuto, diretamente em Brasília, muito bem acompanhado. Tem aqui a Elisângela, nossa intérprete de Libras, aqui a nossa querida Aline Esleutis, lá do Paraná, e na ponta direita a nossa querida Soraya, de Mato Grosso do Sul. Eu morei por 3 anos em Newark, lá tinha um churrasco com mandioca de assim de anão, continua essa tradição apolando? Continua, o senhor tem que buscar o título de cidadão miaokense. Newark já passou o título, agora temos que marcar esse título. Com tereré ou sem tereré? Com tereré. Vou falar um assunto rápido aqui, depois entra as duas aqui, um assunto importante que interessa pra gente. Então, rapidamente, nas últimas semanas só a título de curiosidade, pra vocês verem, é que a confiança do investidor no Brasil é enorme. Nós estamos fazendo dever de casa, temos uma encruzilhada pela frente que é a reforma da Previdência, a gente apela os parlamentares, muitos, nem estou apelando mais, eles é que estão nos vindo, dizendo que querem aprovar a reforma, tem de vista nós podemos libertar o Brasil desse julgo econômico que nós vivemos, tá? Uma situação econômica bastante complicada, que nós só podemos sonhar um dia melhor na economia com essa reforma previdenciária. Nós temos que demonstrar para o mundo e para o investidor aqui de dentro que nós estamos preocupados e sim, fazendo a nossa parte porque o Brasil gasta muito mais do que arrecada. Vindo a reforma da Previdência, uma nova Previdência, como diz o Paulo Guedes e o Rogério Marinho, o Brasil tem tudo para deslanchar. Então, com toda a certeza, os deputados e deputadas estão cada vez mais conscientes dessa importante reforma para o futuro do nosso Brasil. Então, antes mesmo dessa reforma, só alguns investimentos. A Scania, nas últimas semanas, está investindo R$ 1,4 bilhão de reais em São Bernardo. A Hyundai, R$ 125 milhões em Piracicaba. A GM, R$ 10 bilhões em fábricas paulistas. Carrefour, R$ 2 bilhões em foco aqui no atacado e no varejo, grande rede de supermercado. A Honda, R$ 500 milhões em fábrica de motos em Manaus. Até aproveito o momento, mando um abraço para o Coronel Menezes, que é o superintendente da SUFRE em Manaus, está fazendo um excepcional trabalho. Está certo? Bem, vamos lá. Vamos aqui pegar a nossa querida deputada e senadora, a deputada Aline e Soraya. O que acontece, pessoal? Ambas são do PSL. Nós não podemos ganhar tudo na Câmara e no Senado. Isso não existe. É até bom que não ganhe, senão passaria a ser um presidente que não seria presidente, seria um ditador, mas tudo o que ele manda é aprovado. Como acontece no parlamento cubano, lá são 612 parlamentares, sabia? 612 parlamentares, lá em Cuba. E ninguém... É impressionante, né? Se reúne poucas vezes por ano e tudo é aprovado. Eu não sei, não tem... Alguém já viu um deputado cubano passeando no Brasil? Já viu? É mais fácil ir lá para Minas e ver o E.T. de Varginha andando por lá, com toda a certeza, né? Então, o que acontece? Houve uma briga enorme nessa MP 870 que tratava da reestruturação do nosso governo. E tinha um assunto lá, dizia sobre COAF, né? Então, a COAF fica na justiça ou vai para a economia. E ali, na Câmara, teve votação nominal e perdemos por 10 votos, se não me engano. 18 votos. 18 votos. E daí começou o pessoal a... Quem é que se ausentou? Quem botou contra? E começou uma verdadeira massacre em cima dessas pessoas. Por exemplo, Aline Esleutis, aqui do lado aqui, do Paraná. Ela estava acompanhando a ministra Tereza Cristina na Ásia, né? Mais especificamente, o grande trabalho foi na China. E eu aconselhei acompanhar a Tereza Cristina, duas mulheres, tá certo? Ela voltada ao agronegócio, eu sou estado, precisa disso. E acompanhou a Tereza Cristina. Como na minha viagem para a China no segundo semestre, alguns parlamentares, né? Uns quatro, cinco, irão comigo também. Vão perder uma semana de sessão aqui. Então, o caso da Aline, quando ela voltou de São Paulo, por aí em São Paulo, ela veio para cá. Quando pousou em Brasília 22 horas, já havia ocorrido a votação. Então, obviamente, ela não votou. E você foi vendo o painel da Câmara no dia anterior, não tinha presença dela também, porque estava na China. Havia interesse por parte do governo, interesse meu, que ela fosse acompanhar a Tereza Cristina nessa turnê pela Ásia, né? Já estava na China, na Inglésia e Vietnã. Para exatamente ajudar, aconselhar, participar. Quem sabe um dia seja, se a Tereza Cristina não queira mais ser ministra, ou vai ser uma sub-ministra, para que você vá para o lugar dela. se quiser. Então, até perguntaria para ela, então, por favor, quem está atacando ela, não procede isso daí, não procede, não justifica esse ataque, porque a ausência dela, logicamente, não tinha como ela votar pela internet. Se tivesse, ela votaria com toda a certeza. agora fala para a gente, já que você esteve aqui na Ásia, né? Dois minutos que tu tem de experiência, a grande vantagem, o que você viu de bom para o Brasil no tocante, o órgão negócio, que é a locomotiva da economia no Brasil. Então, presidente, muito obrigada por essa oportunidade, obrigada por estar aqui ao seu lado e compor aí a base do seu governo. Nós tivemos uma grande oportunidade, a missão foi realmente um sucesso. A ministra Tereza Cristina conseguiu, dentro dos quatro países quais nós estivemos, no Japão, na China, Vietnã e Indonésia, fazer grandes avanços na questão comercial para o nosso país. Na China, em especial, presidente, nós conseguimos alavancar e abrir um setor que, para nós, é de suma importância, que é a questão da carne. Então, você veja que nós estamos com dificuldade da abertura desse comércio há muitos anos. Tem frigoríficos aí que faz três, quatro, cinco anos que estão tentando seu credenciamento. No meu caso, lá no Paraná, existem várias demandas e foi por isso que aceitei o convite e fui participar dessa missão no objetivo de ajudar, de acrescentar. Tivemos um avanço muito forte, o Ministério já está encaminhando para a China uma lista com cerca de 20 a 30 plantas para serem credenciadas, fora todas as demais que estão terminando seus formulários e que também serão apresentadas. Nós devemos encaminhar para a China 78 plantas e, possivelmente, para a frente, continuarmos enviando as outras plantas aí, porque a China está passando por uma crise gigante. Talvez a gente não consiga, pela televisão, ter a sensação real da desgraça que está acontecendo lá com a peste suína. Eles já tiveram que eliminar mais de 30% dos suínos e lá 60% do consumo de carne é suína. Então, é uma grande janela, é uma grande oportunidade para o Brasil entrar, não só com a carne suína, mas carne bovina, frango e tantos outros produtos. Nos outros países, nós conseguimos avançar bastante também com algumas frutas, grãos, soja, milho, que nós já vendemos para alguns países. Então, eu acho que a missão foi cumprida, capitão, a missão foi cumprida. Nós conseguimos alavancar muito, mostrar que o Brasil é o celeiro do alimento do mundo. Se Deus quiser, vamos aí, nos próximos dias, nos próximos meses, finalizar grandes negociações, ajudando a economia do nosso país, ajudando a melhorar a questão da empregabilidade, a questão dos recursos e da economia do nosso país. Sabendo que o agronegócio é que, sem dúvida nenhuma, um motor de toda essa engrenagem aí do nosso país. Ok. Bem, está mais do que justificada, explicada a situação dela, por que ela foi para a área e, obviamente, não conseguiu chegar a tempo e votar. Em vez de perder por quantos votos? 18 votos. Teria perdido por 17 votos. Sem problema nenhum. A gente está infelizmente. Não vamos atirar em uma pessoa que é aliada nossa, e vai estar conosco em outras oportunidades para o bem do Brasil. não vamos dizer que isso que muitos cegos na internet não justificam. Vamos voltar aqui agora a Soraya, Mato Grosso do Sul, senadora. A MP foi para o Senado. O que aconteceu? A decisão do governo, minha, falei ao pessoal, não criem problemas, não apresente destaque, deixa aprovar a MP no Senado, como chegou da Câmara. deixa o COAF longe do Moro e perto lá do ministro Paulo Guedes. E digo mais, ninguém perdeu nada com isso não. Porque é a mesma coisa num quartel. Estou lá no grupo, eu estou lá no nono jacê em Nhuac. Estou lá, eu sou o coronel comandante nono jacê de Nhuac. E o sargento sai da primeira bateria e vai para a segunda bateria. Ele continua no nono jacê. O COAF continua com o governo. Alguém acha que o Paulo Guedes vai ser uma pessoa que em precisão de dados lá na justiça não vai fornecer, vai fornecer sem problema nenhum. Agora, eu pedi para todos, inclusive para a Solaya pessoalmente, para que ela deixasse passar a MP como chegou, porque se aprovasse onde está qualquer, o projeto MP voltaria para a Câmara e não daria tempo de ser votado novamente. E perderíamos toda a reforma administrativa. Seria pior para nós. e a votação lá é mais coisa mais esquisita ainda. O que é comum? O presidente da Câmara, do Senado, acontece na Câmara também, quem concorda, permanece como se encontra, quem não concorda levanta o braço. Pô, muita gente levantou o braço. Na Câmara, em média, quando tem uma votação dessa maneira, 60, 70 levanta o braço. Se for contar a todo mundo, primeiro que o presidente não vai saber o nome desses 70 que estão lá. Pode saber de metade. Todo mundo vai saber. Vai ter gente que sabe quando a votação é simbólica dessa maneira, como regra, já sabe que vai decidir no final. Então, houve a contagem no Senado, algumas pessoas levantaram o braço, a Cade contou para lá, para lá, e não contaram a da Soraya. E daí o que acontece? O pessoal dizendo que se ela não tivesse levantado o braço, teria sido um placar diferente. Não teria. E eu pedi para ela, não posso mandar, que eu não sou patrão dela, nem mando nela. Ainda mais mandar a mulher, não estou maluco mandar a mulher. Posso mandar nem no meu filho Flávio. Aí eu mando nele, em parte, nem sempre eu mando nele também. E daí, então, houve essa divulgação que ele não levantou o braço. Então, se alguém errou, foi eu. Se bem que eu não errei também. Pedi para que a MP prosseguisse sem o acolhimento de qualquer emenda, só não perderíamos toda a reforma. Ponto final. Então, a gente pede aos colegas nossos que não façam o seu julgamento de imediato. Alguns fazem, a grande maioria sabe o que está fazendo, e não atacam. A minoria que ataca fica chateado. Nós estamos aqui para ser, eu também principalmente, para ser criticado ou elogiado. Não tem problema nenhum. Alguma coisa mais sobre a Coaf, irmão? Não, é para o pessoal entender que nós estamos aqui para dar governabilidade para o senhor, presidente. Então, o senhor manda sim. O senhor manda, eu obedeço. E nós, o senhor chamou. Eu estou vendo dois coronéis deputados aqui. Estão vendo aqui como o capitão manda? Nós obedecemos. Aqui é o time feminino que obedece. Então, presidente, é isso. Às vezes, a gente tem que mudar de estratégia. Por quê? Infelizmente, a Câmara está mandando muito tarde as medidas provisórias para o Senado. Hoje, tínhamos uma sessão extraordinária para votar as MPs que vocês votaram até de madrugada e hoje sumiram todos os senadores. Resultado, presidente, semana que vem estarei defendendo o Brasil da questão climática. As MPs serão votadas. Na segunda-feira eu não estarei. A mesma situação da Aline. Eu mudei minha agenda. Então, o pessoal tem que parar, respirar, ter uma ansiedade do povo brasileiro, presidente, confiando muito na gente. Fiquei 28 anos dentro da Câmara. Dezenas de vezes eu me fiz presente. Dezenas. E fazendo coisas tão importantes quanto, E daí vem aquela pancada. É natural a pancada. Eu fui para Israel com o senhor. Vamos se acostumar. Quando eu fui para Israel com o senhor, falaram que eu sumi e que eu não votei, eu estava em missão em Israel com o presidente. Então é difícil. Olha uma batata quente no meu corpo. Me ajuda aqui. Foi aprovada a medida provisória. Teve um deputado do PT que apresentou uma emenda. Foi aprovada a emenda dele. E o que diz essa emenda? Que não pode cobrar aquela bagagem que vai embaixo do avião até 23 quilos. E por outro lado, muito defende que essa bagagem seja cobrada. Então está em passe. Alguns dizem que eu devo vetar, outros sancionar. sancionando não cobra até 23 quilos. Eu vetando vai ser cobrado acima de 10 quilos. Olha a situação. Daí já começa. Se o presidente sancionar, ele está fazendo o jogo das empresas aéreas. E se ele vetar. Se eu sancionar, eu estou ajudando o passageiro. Olha só, quantas vezes você vai para Mato Grosso do Sul de avião aqui de carreira. Você está na poltrona 10C e você está na 10E. Só estamos do ladinho no corredor. Daí você pergunta o Soraya, quanto você pagou nessa passagem aqui? Quem paga é a Câmara. Deixa bem claro, a minha é por 28 anos a Câmara pagou. Está certo? Essa daí sim. Quanto você pagou a passagem? Você vai falar R$ 500, por exemplo. Daí você pergunta para ela, a Lise pagou quanto? R$ 1.500. Você reparou que no mesmo voo, o portão do lado do outro, a diferença é R$ 1.000 uma passagem e outra? Vamos lá. Quantas vezes você já enxergaram por aí? Almoço, R$ 15, refrigerante grátis. Alguém acha que o refrigerante é grátis? Então dá vontade de enxergar? Almoço, R$ 15, refrigerante grátis. Me dá o refrigerante. Grátis, isso não acontece. Então, de qualquer maneira, está incluído no preço final da bagagem o peso ou não. o que as empresas querem é realmente que eles regulam isso aí. E eles regulam até 12 quilos, até 10 quilos, se não me engano, 10 quilos, não paga esse excesso aí. Mais ainda, vamos supor que o teu avião tem menos de 150 pessoas a bordo. Número aproximado, 150 pessoas a bordo. Está certo? Vamos supor que cada um bote 20 quilos de bagagem. Vai dar mais ou menos 3 mil quilos, aí dá 3 mil quilos redondo, são 3 toneladas. Eu pedi para um colega da aeronáutica levantar essa viagem, no caso, São Paulo-Fortaleza, um pouquinho mais longa, 3 toneladas. Quanto de combustível a mais teria que se gastar um avião desse carro levando 3 toneladas a bordo de São Paulo para Fortaleza? São Paulo-Fortaleza. Aproximadamente 600 litros de combustível. E daí? Custa caro isso? ou não custa caro isso aí? E outra coisa, agora eu vou brigar com vocês duas. Vamos brigar? Ou com vocês três? Vamos brigar? Quando eu saio com a minha esposa, vou fazer uma viagem, eu boto numa malinha minha mais ou menos 10 quilos de material. Ela com a dela bota 40 quilos. Por que elas botam 40 quilos? Por que elas botam 40 quilos e não dão? A gente precisa de tudo isso. A gente precisa de tudo isso. Eu tenho garantido, não vai faltar nada. Desde a presilha até a meia calça. Mas olha só, eu vou com o meu sapato um pênis e um chinelo. Ela bota cinco pais sapatos e dois pênis e dois chinelos. Para ficar linda para o senhor. Não é? Ela já é linda. Ela já é linda. Continuou assim? Mas presidente, às vezes é uma economia que não vale a pena. Aleluia. principalmente porque as empresas que estão vindo low cost isso atrapalha. Cobrar bagagem atrapalha. O que nós queremos na verdade é que diminua o preço das bagagens. Então, às vezes a gente não consegue raciocinar com profundidade. O peso do preço da bagagem. Não, tirando não cobrando a bagagem atrapalha as companhias de baixo custo de virem para o Brasil. Porque a ideia inicial é abrir o mercado. Então, isso foi algo, um empecilho que pode... Opa, está ficando difícil o Brasil. A minha tendência é vetar não é pelo autor do PT, não. Se bem que é um indicativo. É um indicativo o PT. Os caras são socialistas, comunistas, são estatizantes. Eles gostam de pobre. Quanto mais pobre tiver, melhor. Gostam de pobre. Olha a educação do PT. Nós caímos barbaramente e aumentou a despesa. Tudo bem. Então, a minha tendência é vetar esse dispositivo. Daí vai ter muita gente me criticando. Como criticaram vocês duas aqui na questão do quadro? Mas aí a passagem vai ficar mais barata, presidente, abrindo concorrência. Daí eles falam, né? Ah, quando lá atrás passou a cobrar, não diminuiu. Naquela época, por coincidência, aumentou o preço do barril do petróleo lá fora. Está certo? O dólar variou também de preço. Então, isso tudo... E não adianta. No final das contas, você vai pagar a conta. Agora, já que eu falei que ia brigar com vocês duas, né? O maridão não podia reclamar? Por que? Por que dois pais sapatos? Quatro? Leva só dois para pagar menos. Não ia acontecer esse problema. É para... O homem carrega a bagagem, além de tudo, né? Além de tudo, ele carrega. Jamais brigue com a mulher, jamais. Dificilmente você vai ganhar essa parada aí. Mas, até o veto meu ou sanção, a gente vai acompanhar aqui nos comentários qual a opinião de vocês. No momento, eu digo para vocês, estou convencido, posso mudar a vetar o dispositivo. Ok? Vamos respeitar. Temos que... Estou. Eu não quero... Eu quero que você pague... Seja criticada por uma decisão que eu vou tomar. Essa é minha. Você falando do veto ou sancionado... Mas a gente consegue entender. Você vetando ou sancionando, você vai ter crítica. Não interessa. Você vai levantando de qualquer maneira. Esse pessoal tem que entender por quê. Marcelo. Se entender... Bem, Soraya e Aline, mais alguma coisa? Eu gostaria. Para você falar, presidente, eu estive na terça-feira entregando, pessoalmente, o convite da Agroleite, a maior feira do leite do nosso país, a capital do leite do Brasil é Castro, a minha cidade lá no estado do Paraná. E eu teria o maior orgulho e toda a nossa comunidade, o agronegócio, em recebê-lo lá. Sei que o senhor vai verificar a sua agenda, mas teríamos o maior prazer em recebê-lo, porque, sem dúvida alguma, o seu governo tem enfatizado o apoio ao agro e eu, como uma representante do agro e do cooperativismo, teria o maior prazer em recebê-lo lá. Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês duas aqui. hoje, qual é a TV? A TV SBT? No SBT hoje, eu vou assistir A Praça é Nossa. A Praça é Nossa. A Praça é Nossa, a presença é nossa. Eu não quero falar aqui qual é o quadro que eu mais gosto, porque pode pegar mal. Mas, depois do Carlos Alberto de Nobre, que teve aqui a semana, foi homenageado. Você teve conosco, eu fui lá, deu um abraço neles. Foi lindo. E tem um programa do Danilo Gentil, é isso? Tenho. Noite. É isso mesmo? Vocês vão assistir o programa hoje? Por quê? Porque o presidente vai jogar lá. É o presidente que está lá. O dia é total, 100%. Depois da Praça é Nossa, um programa maravilhoso. depois do Palmeiras e Sampaio Correia também. Palmeiras, Sampaio Correia, se não me engano, às 20 horas. Depois da Praça é Nossa, um programa excepcional do SBT, tem o Danilo Gentil. Vamos hoje botar o Ibope lá do SBT. Lá em cima. Lá em cima. Vocês vão gostar do programa, por quê? Nós conversamos antes, etc. Eu não posso ficar tão à vontade de contar piada como eu contava quando era deputado, dar voadora no pescoço do vento, falar com as coisas. Mas foi bacana. O começo começou um pouco tenso, mas relaxou. Muita coisa boa conversada. Acho que vale a pena. Vou assistir o Danilo Gentil, mas estou pelo menos grave para assistir amanhã. Vale a pena. Hoje, depois da Praça é Nossa, Danilo Gentil, good night. Muito obrigado, vocês duas. Quero agradecer. O presidente esteve com a bancada feminina do Congresso. Foi um café da manhã lindo. Maravilhoso. E toda a mulherada ficou apaixonada. Tá bom? Obrigada, presidente. Ainda bem que a minha esposa não assiste minha live. Não, mas ela compreende. Ela é uma santa. É porque o presidente valoriza as mulheres e está valorizando tanto as deputadas como as senadoras. Obrigada, presidente. Obrigada, presidente. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Vou convidar aqui o Mandetta. Muito obrigado aí. Obrigada, presidente. Mandetta, nosso ministro da Saúde. Também de Mato Grosso do Sul. Vamos falar agora porque eu morei três anos em Mato Grosso do Sul e escolhi a Tereza Cristina e o Mandetta de Mato Grosso do Sul. Não foi isso, não. Quem hoje escolheu foram as bancadas temáticas da Câmara e no Senado. A bancada da Saúde indicou o nome do Mandetta, uma pessoa excepcional, um cabide de... Ele tem um vasto conhecimento dessa questão. Falta um pouquinho de recurso, né, Mandetta? Um pouquinho, mas não estamos pedindo, não. Não estamos trabalhando. E a Tereza Cristina sem comentário. Inclusive, eu falei que o nosso ministério está dividido entre homens e mulheres. São 22 ministros. Tem a Tereza Cristina e a Damares. Como cada uma vale por 10, está dividido o ministério aqui. Um abraço aqui. Estamos visitando aqui o Zé Carlos Aleluia da Bahia. Um abraço aí, Zé Carlos. Tá certo. Pode me dar o nome do pessoal aqui para a gente anunciar aqui. Vamos lá, Mandetta. 40 horas semanais. Há 20 dias, o senhor deu autorização, nós publicamos mais duas modalidades. 60 horas e 75 horas. As que vão trabalhar 75 horas, vão trabalhar até as 22 horas. Vão abrir às 7 horas da manhã, vão trabalhar o dia inteiro, não tem intervalo do almoço, passam às 18 horas e vão até às 10 da noite. E as outras, que são 60 horas, vão trabalhar 12 horas turno corrido, das 7 da manhã às 7 da noite. Por que isso? As mulheres e os trabalhadores saem de casa às 6 horas da manhã para ir trabalhar, o posto está fechado. Aí, na hora do almoço, que ela teria um espaçozinho ali para fazer um exame, o posto está fechado. E volta para casa, às 5 horas da tarde fecha o posto, o posto já está fechado, só sobra para ela, para a mulher trabalhadora, para o homem trabalhador, ou uma UPA, um pronto-socorro. Agora, com essa modelagem, os prefeitos é que vão decidir, presidente. Não é ordem nossa, quem quiser fazer, faz. Nós vamos garantir o recurso, triplicamos o valor do custeio, mesmo com esse orçamento apertado, para que a atenção primária é que as pessoas possam se utilizar das unidades básicas de saúde até as 22 horas, que a grande maioria das pequenas urgências podem ser atendidas. em uma semana de que nós publicamos a portaria, presidente, 400 unidades de saúde já pediram habilitação, principalmente no Nordeste. Então, fica aqui o chamado para os prefeitos, para que eles se apropriem na política, que ela pode ser, ela garante mais acesso, mais tempo de oportunidade para fazer o preventivo. E outra coisa, presidente, sua orientação, gestante não tem fila, a oportunidade chegou, é gestante, passa na frente, tratamento odontológico passa na frente, pré-natal de qualidade, vacinação passa na frente, enfim, uma boa, um bom começo aí de acesso em atenção primária. Apesar da carência de recursos, né? Criatividade, presidente. Ah, tá certo. Economizamos em medicamento, economizamos em propaganda, economizamos em diária, economizamos em passagem, jogamos os dinheiros todos para a atenção primária. É coisa séria, eu passei por uma cirurgia bastante complicada, fiquei quatro meses com bolsa de colostomia e tomei conhecimento que quase 200 mil pessoas no Brasil usam a bolsa de colostomia. Na verdade, não é a bolsa, né? A grande maioria, mais de 90%, usa um saco plástico e não aquela bolsa que eu usei do meu lado. Então, a gente sabe que a saúde é coisa séria e você visitou alguns hospitais lá no Rio de Janeiro, fiquei sabendo, também no Norte. Normalmente de noite, se realizar, para ver como é que está funcionando. Não, não é para maldade, não, é para ver... Para ver como é que funciona sem estar preparado, né, Fran? Porque às vezes, quando a gente avisa que vai... Tá certo. Bem, um minuto, o Nabã esteve comigo em Petrolina e Recife, né, um encontro de governadores do Nordeste, até nós anunciamos pessoalmente lá de novo a questão do 13º do Bolsa Família. E um minuto, Nabã, se for possível aqui, a titularização das terras da reforma agrária. Fala para a gente aí. Pois é, essa é uma meta que o presidente Bolsonaro determinou para não só fazer como foram feitos aí em governos passados, uma politicagem, uma exploração ideológica em cima de assentamentos aí na questão da reforma agrária. Esse governo tem como prioridade dar o título de propriedade a todo o assentado que cumpre a sua função, que está lá produzindo, mesmo com dificuldade, mas todo aquele assentado passará a ser efetivamente um proprietário rural. Consequentemente, ele vai ter linhas de crédito, porque ele tem o seu título de propriedade. Mas nós não paramos só aí, não. Nós também vamos dar para aquele assentado que recebe o seu título definitivo, também um crédito para ele construir a sua casa, caso já tenha a sua casa, também vai receber uma verba para reformar a sua casa. Enfim, mais outras também políticas adotadas no sentido de acompanhar, orientar, incentivar e mostrar que a agricultura familiar é viável sim, mas com uma política saudável, sem esse viés ideológico, sem o viés político. Nós estamos em um outro processo de reforma agrária, mais uma colonização agrária sem fazer o que governos passados fizeram. então, presidente, só pode ter certeza que nós estamos aí trabalhando bastante no sentido de levar dignidade ao assentado e se transformar não mais nesse nome de assentado, e sim, efetivamente, um produtor rural. Nessa mesma linha, também estamos trabalhando com a presidência da república, no sentido de viabilizar todas as comunidades indígenas, o índio brasileiro é um cidadão e ele tem o mesmo direito como cidadão de também poder trabalhar e produzir. E nós estamos vendo aí, ministro Mandetta, e o presidente recebeu aqui já várias etnias indígenas, onde os índios querem trabalhar, os índios querem produzir, produzir grãos, querem fazer a sua mineração dentro da legislação, o seu manejo sustentável dentro da legislação e também o seu turismo dentro da legislação. Então essa é a nossa política agrária completamente diferente de governos passados e sim trazer dignidade para toda essa questão fundiária no Brasil. Semana passada nós anunciamos um pouco mais de 2 bilhões de reais para a educação, aquela multa que a Petrobras recebeu nos Estados Unidos, são 2,5 bilhões, a princípio deve tudo para lá. Estamos tentando botar um pouquinho lá para o Marcos Pontes, com o Ministério da Ciência e Tecnologia. É importante passar hoje também. Você vai brigar também? Já fui lá na procuradora Raquel Dóis e perdi um pedacinho. Está dividindo aí saúde, educação, tecnologia. É importante que o dinheiro fique aqui com a gente. E no dia de hoje também o nosso ministro Abram Von Traven anunciou um novo des... Lá foi... Nós não mandamos recursos para lá, não tem nada a ver com o contingenciamento não. No dia de hoje 1,6 bilhões de reais também o ministro da... da educação descontingenciou. Ou seja, segurou um pouquinho ali atrás que foi 30% de 12, 3,6% do orçamento e agora está praticamente zerando. É uma medida de precaução. Mandetta, mais uma. Como é que está o nosso programa de vacinação no Brasil? Vacina da gripe, campanha, presidente, termina amanhã, 31 de maio. A gente ainda deixa o sábado e domingo para aqueles grupos, né? Criança, abaixo de 6 anos, gestantes, acima de 60 anos, professores, pessoal da segurança que esse ano foi o primeiro ano que teve direito a vacinar. Esses grupos são os prioritários. A partir de segunda-feira, os estados que atingiram a meta, Amazonas, os estados que puxaram a fila, Amapá, estão lá na frente. meus parabéns. A turma que ficou na média, se apertar um pouquinho esse final de semana, chega. E o pessoal que ficou por último, no caso, o nosso Rio de Janeiro, que foi o que menos vacinou, dá tempo de vocês fazerem também um esforço, porque vacinando da gripe, você evita a pneumonia e evita o uso de CTI. A partir de segunda-feira, o Ministério da Saúde autoriza para os outras pessoas em geral. Aí pode, pode, quem tem consciência da necessidade da vacina, os caminhoneiros que quiserem vacinar, que é um pessoal que vive aí na estrada e que não pode ficar gripado, porque gripado e colocar o caminhão é complicado, né, presidente? Sim, bastante complicado. Complicado. Eu já passei por isso, não sou caminhonista, sou habilitado a dirigir também caminhão, sou motociclista, mas, realmente... Cuidado com a moto, presidente, devagar com a moto, eu sou ortopedista, não quero ver o senhor na moto. Eu tenho 10 anos que eu abandonei minha moto, mas há um mês e pouco atrás eu dei uma voltinha lá em Guarujá com a 125, e parece que eu fui multado, que eu levantei o capacete. Tudo bem, errou, pagou, sem problema nenhum, está certo. Bem, alguma coisa a mais? É o milho no balcão. Foi anunciado via... O governo federal adquiriu 200 mil toneladas de milho que vão ser vendidos através da Conab e num custo de 30% abaixo do valor do mercado. Então, o Nordeste vai ter milho agora, já disponível, 30% abaixo do valor do mercado, principalmente nessa época... Consumo animal? Consumo animal, para consumo, para todo mundo. É chamado milho balcão. Milho balcão. O produtor rural vai poder comprar lá do Agreste, da Caatinga, com toda dificuldade que tem nesse período complicado. Então, ele vai conseguir comprar um milho 30% mais barato lá na Conab, porque nós compramos 200 mil toneladas de milho e estão disponíveis aí. Elisângela, Mandetta, Nabã, e você, a nossa razão de estar aqui. Muito obrigado a vocês, muito obrigado a você pela confiança e tem gente que vai ser eu, vai ler os comentários abaixo e fazer uma juntada aí o que é mais criticado ou não para a gente levar em conta na live da semana que vem. Se bem que na quinta-feira da semana que vem estarei na Argentina. vamos fazer, se Deus quiser, a live lá da Argentina no mesmo horário. Estou indo para El Salvador representar o presidente na posse do presidente de El Salvador. Muito bom. Embarco agora às 10. Pessoal, boa noite, muito obrigado, até a semana que vem, se Deus quiser. Boa noite.